oi pessoal boa noite a todos graça e paz é o paulo de santa catarina de volta na segunda edição do programa do magro por causa de um esquecimento não esquecimento não eu não esqueço as coisas é que é que bem é bom vamos lá é eu acabei não falando antes porque porque eu não falei pronto acabou muitas pessoas estão me perguntando sobre o valor que vão receber de mim eu já falei isso algumas vezes e vou repetir vão receber integral conforme o contratado conforme o que está no contrato é um ou cinco ou dez ou seja o que for tá no contrato é aquilo não tem desconto desculpa não é porcentagem não é porcentagem é integral e além do mais não terão itcmd o imposto de doação que quem recebe uma doação tem que pagar imposto isso vocês sabem todos que recebem uma doação quem quem trabalha tem uma renda tem que pagar o imposto de renda nas doações existe o imposto para as doações porém como eu agora fui alçado a uma condição de gestor mesmo sem ter ativos sem ter ativos fugiram as palavras agora todas elas foram embora vão lá na esquina as palavras como eu nunca foi dono de ativos então eu era gestor de um bolão agora eu estou como se fosse dono de ativos como gestor na plataforma e daí os meus aportados não tem itcmd tá o itcmd foi é um acordo do governo do banco central brasileiro com o banco lá da europa banco pagador não tem o itcmd quem é aportado direto de gestor então inclusive há quem diga que é gestor que virou gestor então vocês vão saber depois na hora se eles pagam imediatamente porque os meus aportados vão receber no mesmo dia que eu o mesmo dia quando eu tenho liquidez os meus aportados tem liquidez no mesmo dia seja amanhã seja quinta seja sexta seja sábado domingo na páscoa no natal caramba viajei na maionese tá então aí quem tem o dinheiro amanhã disponível no mesmo dia que o seu gestor é porque era de um gestor e não tem itcmd ah eu acho que eu tô precisando dormir tá certo gente então é isso precisava ter dito antes e não falei mas não é porque eu esqueci é porque porque eu deixei pra falar depois só isso boa noite a todos shalom namastê beijo do mar